Olá, hoje nós vamos aprender como fazer um bolo de fubá. Essa é uma receita que eu faço há muitos anos e a minha família também. Eu quero ensiná-la para vocês. Papel e caneta na mão, anote os ingredientes. Uma das variações que você pode fazer nessa receita é colocar semente de erva doce. Eu adoro, mas como tem gente que não gosta, eu prefiro não colocar. No início aqui, a gente vai fazer tudo na batedeira. Primeiro os ingredientes secos e depois os ingredientes úmidos. Agora os ingredientes úmidos, menos o fermento, que não foi nem antes e nem agora. Só por último. E não precisa bater muito não. O bolo é só misturar os ingredientes. O que a gente mistura bastante é pão. O bolo é bem rapidinho. Bateu, mexeu, está tudo misturado, está pronto. Para finalizar, fermento. Se você quiser colocar as fermentinhas de erva doce, essa é a hora. E perceba que o bolo tem que ficar bem lisinho mesmo. Aí, a forma untada com manteiga, pode ser óleo ou um pouquinho de margarina. E também a farinha de trigo, para que ela não grude. E já pré-aqueça o teu forno, antes de você começar a bater o bolo, a 180 graus. Assim, na hora que você colocar ele para assar, já está na temperatura correta. Agora é forno, 180 graus, por 40 a 45 minutos. E o bolo de fubá, além de acompanhar bem o café, você pode colocar um pouco de doce de leite ou leite condensado em cima dele. É assim que se faz bolo de fubá. E aí, gostou desse vídeo? Então clica aqui embaixo em gostei e aproveita e deixa teu comentário também. Se você tiver alguma dúvida, coloca lá embaixo nos comentários que a gente vai tentar esclarecer ele o mais rápido possível. E se você quiser ver mais vídeos de culinária básica, clica aqui do lado.